É, há exatamente 40 anos estreava aquela que viria a ser uma das novelas mais importantes, não só da TV Globo, mas da história da TV brasileira, a escrava Isaura. Exatamente, um folhetim que conquistou o Brasil e ganhou o mundo, virando mania na Rússia e até na China. Você sabia disso, Lila? É, reza a lenda que seu último capítulo teria interrompido até a guerra entre bósnios e sérvios na Europa. Eu não sabia disso não. Enquanto isso, Lucélia Santos lutando contra o maior vilão da teledramaturgia brasileira, era o terrível Leôncio, vivido pelo saudoso Rubens de Falco. Era um lerê, 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 que fez muita história há 40 anos direto do túnel do tempo. Não seja ridícula, Isaura. Eu vou já lhe mostrar quem é digno de pena. Preciso! Eu vou lhe mostrar quem é digno de pena, Isaura. Eu mesmo já estou sentindo pena de você. Não me importa o que vier acontecer comigo, senhor. Importa apenas não trair o homem que eu amei. O senhor chamou? Ficará um dia inteiro no castigo, exposta a humilhação diante de todos os escravos. Depois de amanhã, ao primeiro raio do sol, será chicoteada. Levará 50 chicotadas para prender quem é digno de pena. Pode imaginar o que é levar 50 chicotadas nas costas. Não, não. Não. Não.